Abertura João e Maria Abertura 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 Ode Abertura 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 Fique sempre com elas e nunca se sentirá frio. Crianças, eu mandei ficarem sentadas enquanto termino meus negócios. Este é o último fato, senhor. Não toquem nem provem nada. O seu pai vai pagar por sua curiosidade. E o mesmo vale para você. Prontem, a cesta está cheia de lenha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O seu dinheiro, lenhador. Este não é o preço que combinamos. Não preciso negociar com você. Eu poderia facilmente cortar lenha para o meu forno. Eu não tenho tempo, então você colhe os benefícios. Mas, senhor, da última vez que ele trouxe lenha, o senhor me pagou tão pouco e prometeu me pagar um preço justo. Acho que está enganado, lenhador. Eu não me lembro de nada disso. Menininha! É para você deliciosas migalhas de biscoitos. Como é que se fala, Maria? Obrigada, senhor padeiro. Não há de que, criança. Vamos, crianças. Não há de que, crianças. Por que não vão na frente e assistem ao teatro de bonecos? Vamos! Olá, crianças. Vocês não querem uma cavalinha bem fresca? Está fresquinha. Não há de que, crianças. Vejam, mel de abelhas. Puríssimo. Uma delícia. Não, obrigada. Experimentem. O senhor gostou dessas? Muito bonitas. Elas são lindas, não são? Vai querer mais um buquê de frutos vermelhos para sua esposa? Aqui está. Muito obrigada. Eu gostaria de dançar com ele. Ele é bonito, joelho e joelho. Como você se chama, menino? João. João, querido. Você concordaria? Concordaria em dançar comigo? Alguém. Um beijo. Um tolo nunca muda de ideia. Estranho é o que se pode pensar. O motivo é claro, pois os tolos, meus amigos, não têm cabeça para uma ideia mudar. Vamos, Tíri, vamos cantar nossa canção. Vamos lá, todo mundo cantando. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá você. Vamos lá. Vamos lá. Não tem tempo. Não tem gosto de sopa. Isso tem gosto de água de banho. É. Como você sabe o gosto da água de banho, João? Eu bebi um pouco uma vez. Eu bebi sim. Stop it. Stop it. Como ousam rir da refeição. Da próxima vez eu vou comer a última batata. Crianças, vão para a cama. Isso, vão para a cama, crianças. E se tiverem sorte, nunca mais vão acordar. Gretel, como pode dizer uma coisa dessa? Como pode deixar aquele padeiro balofo enganá-lo outra vez? Você é um simplório estúpido. Eu sou um simples lento. Você é um chefe de família. Não tem coragem de enfrentar alguém que está tirando comida da boca de sua esposa e seus filhos? Ao não pagar aquilo que é seu por direito? Ele é um homem importante na cidade. Pois, para mim, ele poderia ser até o rei. Eu mesma vou até a cidade falar com aquele padeiro. Já chega. Eu vou lá amanhã e vou cobrar o resto do dinheiro que ele me deve. Eu sou de uma cidade e vou cobrar o resto do dinheiro. Eu sou de uma cidade. A mãe de uma cidade. Eu sou de uma cidade. Bom dia, senhora. Bom dia, vizinho. Eu trouxe algo para a senhora. Nossas vacas estão produzindo mais leite do que podemos consumir e fazer queijo. E trouxe alguns homens. Não, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, vizinho. Claro que é isso. Seu bom marido já me prestou muitos favores no inverno passado, quando eu estava doente e não podia levantar da cama. Ele trouxe lenha para minha família para manter minha casa aquecida. É um bom vizinho e um bom homem. É, o meu marido se preocupa com todo mundo. E isto é muita bondade sua e da sua família. Isso está pesado. Deixe que eu carrego. Obrigada. Sabe, ontem quando estava entregando leite para o moleiro, ele me contou que outra criança desapareceu na amaldiçoada floresta norte. Procuraram o dia todo por aquele menino e não o encontraram. Aquele menino. Isso parece barulho. É, é parecido. Sabe o que penso? Penso que ninguém vai ver aquela criança de novo, senhora. Olhem crianças. Leite fresco e ovos. Obrigada. Agradeçam, crianças. Obrigada. Igualmente. Vamos. Esse creme está uma delícia. Eu vou fazer uma torta. Torta! Eu mal posso esperar. Vamos. Esta torta ficaria perfeita com algumas amoras. Vou procurar algumas nem que precise vasculhar a floresta toda. Vamos ter uma festa de verdade quando seu pai chegar em casa à noite. Estou feliz. Maria, enquanto eu estiver fora, faça sua cercedura. Sim, senhora. E, João, veja se a tecedura está firme ou a vassoura não vai durar. E, João, por favor, não esqueça de dar água para o burro. Eu não vou esquecer. Não esqueça de usar para o burro. Não esqueça de usar para o burro. Mas mas fica destino. Mas, pésar para a terra que vai нужен. Aqui está. Me sai desta dança, senhorita? Sim, sentiu, senhor. Point your toe and tap, 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 left and right, left and left, round about and back again. Raise your hands and tap, 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 point your toe and tap, 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 left and right, left and then, round about and back again. Tra-la-la-la-la-la. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só quantas. São grandes e maduras. E doces. A mamãe vai ficar feliz. É. A mamãe vai ficar feliz. A velvete mantal of rose and gray. Where can this good fairy be? Playing pretty songs for me. Maybe she lives underneath an apple tree. Her hair is black as night and her cheeks are red. She wears a cap of silver upon her head. Where can this good fairy be? Waiting in the woods for me. Maybe she lives underneath a chocolate tree. She dances in a sock of a blue sun. She dances in a sock of a blue sun. Her feet are very swift and her eyes are bright. Where can this sweet fairy be? Dancing in the sun for me. Maybe she lives underneath a chestnut tree. Maybe she lives underneath a chestnut tree. A mamãe não pode ficar irritada com a gente depois de tudo que nós colhemos. Eu nunca fiz uma tão bonita antes. Então, princesa, vamos voltar ao castelo? A mamãe não pode ficar irritada com a gente. Lamar. Onde está a nossa trilha? Onde está a nossa trilha? Não vejo mais. Me diz moleque! Não me encheram. Me encheram. Tá. Me encheram. . . . O que é o homem, o que é um homem, O que é um homem, o que é um homem, O que um árvore, o que um árvore, O que um fonte, o que um floreço, O que uma vida! Não tem problema. Eu tenho que cuidar da casa, dar comida às crianças. E com o quê? Não temos nada. Bom, então vamos ver o que temos para comer hoje. Ah, Steph, eu não estou com disposição para brincadeiras. Eu estou cansada da vida. A dispensa está vazia. Nós não temos nada. Será que um belo pote de mel a deixaria menos cansada da vida? Ou será que alguma farinha não encheria bem a nossa dispensa? Que tal... Manteiga. Manteiga? De onde veio tudo isso? Eu exigi o meu dinheiro do padeiro e ele pagou até o último tostão que nos devia. Ah, Steph. Mas ele é um homem difícil. Ele causou problemas? É, quando ele resistiu um pouco. Mas dessa vez eu não deixei ele se safar até eu ter tudo o que fui buscar. Tchau. Linguiça. Tchau, Criança. Tchau, Criança. Tchau. E o que fizeram? Deixei eles sozinhos. E enquanto estive fora, eles deixaram o burro entrar na casa. Ele comeu uma torta de creme todinha que eu fiz. E quebrou um charro de leite que o nosso vizinho tinha nos dado hoje de manhã. Quando os vi brincando com o burro dentro de casa, eu fiquei tão zangada com eles que os mandei ir colher amoras. Não sobraram amoras nos arbustos perto de casa. Já comemos todas. Eu sei. Eu não encontrei nenhuma. Mas eu estava tão zangada. Eles já deveriam ter voltado. Você não acha que eles foram para... A Floresta Norte? Não, não, não. Eles não teriam ido para lá. Eu já disse a eles mil vezes para não chegarem perto de lá. Mas o que foi que eu fiz? Deus nos ajude. Minhas crianças! Wethel! Minhas casas. Minhas câptës! Minhas casas! Minha garota! Minhas casas! Minhas casas! Minhas casas! Minhas casas! Qu увидетьs? João, Maria, onde estão vocês? João, Maria, voltem para casa! Azar, me desculpe. Já escureceu. Ninguém pode encontrá-los na floresta esta noite. Pobre João e Maria. Meus queridos bebês. Eu nunca vou me perdoar se alguma coisa acontecer com eles. Não se culpe. Você estava muito zangada. Essa é uma floresta maligna. Muitas crianças já desapareceram aqui. Não há trilhas. É fácil se perder na floresta. Uma velha me contou uma vez que uma bruxa mora nas profundezas da floresta norte e demônios também. Superstição. O que eu vou fazer é rezar pelas crianças. Amanhã eu vou partir para encontrá-las. Vamos para casa. Vamos, pequenas faíscas. Peguem fogo. Acendam esses gravetos. Acho que consegui. Fogo. 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 Mamãe, papai Eu não devia ter te escutado Eu espero que nenhum gnome me pegue Ninguém vai te pegar enquanto eu estiver aqui Fique perto de mim Eu protejo você Mãe Amém. 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 Stephan, Stephan, por favor, me deixe ir junto. Não. Se encontrarem o caminho de casa, é melhor que esteja aqui. Amém. 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 Após umrase, eu lembro. Estou aqui. Está vendo? Pô, eu tenho na minha atenção. Por favor, pô. Vocês não вас tem recebido? Também estão으�ando o desenho muito vivo, até o seu anoteio. Eu não quero saber que você tem que tomar. Você é o teu. Você não tem que tomar essa peça. Eu não gosto de tomar os seus pais. Você é o que você tem? Como é que você tem que tomar? É doce mesmo. Delícia. João, como pode ser tão ousado? Não sabe quem mora aqui. Bom, eu não estou vendo ninguém. Você não está com fome? Delícia mesmo. É. Ariel, é real! A casa toda é feita de biscoitos e doces. João, vem ver. Doces de limão. Ah, bem-vindas, crianças. Oh, pobres queridinhos, devem estar famintos. Vocês vieram ao lugar certo. Tudo aqui é bom de se comer. Ah, meu nome é Griselda. Gostei dela. Ah, venham aqui, minhas gracinhas. Qual é o seu nome, criança? Maria, senhora. E esse é meu irmão, João. Maria e... João. A sua casa é tão linda. A senhora é uma doceira? Oh, sim. E uma padeira. Sugar and spice and everything nice. That's what my house is made of. Gingerbread girls with strawberry curls. That's what my house is made of. So, please, come inside. I'll help you decide. I'm full of delicious surprises And delicious disguises. I love to cook And serve you little things So tender, but slender And hungry it appears Apricot custard and lemon meringue Raspberry, strawberry, strawberry taut Butter, scotch pudding And apple soufflé Marzipan, hazelnut, mocha parfait And if you want more Try the gingerbread door My dears, my pie My apple raisin tart My cake, my cake My cake, my best I cross my chocolate heart My house is yours You're welcome and you're sweet So tender, so slender You need some more to eat Tender, but slender You need some more to eat Some more to eat Some more to eat Some more to eat Well, it's better Don't waste Some good dumb You'll keep the Birch As long as the day He all went on At my heart E sorriu docemente Ah, Maria, você está tão doce Assim como os meus confeitos Onde é que eu estava? Então eles desceram as escadas juntos E o rei e a rainha e toda a corte acordaram E todos olharam uns para os outros com cara de espanto Ah, meu pobre João, você está tão magrinho Ah, tome, tome, coma mais uma rosquinha Agora não, obrigado Ah, nossa, mas que belos modos você tem Ah, está bem, eu vou colocar bem aqui E vocês podem comer quando quiserem Eu fiz especialmente para vocês, crianças Eu fico tão feliz que decidiram passar a noite Olharam uns para os outros com cara de espanto Ah, sim, sim Os cavalos se levantaram e se sacudiram As moscas na parede começaram a voar E o fogo na cozinha cresceu e cozinhou as crianças Ah, não, não, as galinhas Cozinhou as galinhas Ah, vocês estão confortáveis, crianças Vocês só querem mais quatro ou cinco travesseiros Não, obrigada, tem uma história, por favor Ah, sim, sim É, tem uma história Sim, sim, sim Ah, o cozinheiro começou a assar de novo Ah, o assado começou a cozinhar de novo E, ah, o príncipe e a bela adormecida se casaram em esplendor E viveram felizes até o fim de suas curtas vidas Ah, suas longas vidas Eu só falo uma boa história Foi E você gostou? Griselda, o que é isso pendurado no seu pescoço? Esse é o meu monóculo, criança Ele me ajuda a ver as coisas de perto Mas quando eu afasto meu monóculo, eu não enxergo tão bem É isso que acontece quando você fica velha Ah, mas o meu nariz Essa é uma história diferente Eu tenho um olfato muito, muito apurado Ele me ajuda a cozinhar todas essas coisas boas Posso olhar com ele? Não, querida Ele é frágil É, a vovó Griselda não iria querer deixar ele fora de sua vista Bom, boa noite, meus pequenos docinhos Durmam bem e sonhem com os anjos Será que nós podemos ter panquecas e geleia para o café da manhã, vovó Griselda? Ah, é claro que podem, querido Vocês podem ter tudo o que desejarem Vocês terão pilhas e pilhas de panquecas e três tipos de geleia E Maria e eu podemos cozinhar um café maravilhoso Não é, Maria? É, Griselda Boa noite e obrigada Não há de que, amor Não há de que Boa noite Boa noite Boa noite e durmam bem Durmam bem, queridas Durmam bem João João, você chamou a Griselda de vovó Mas ela não é a nossa avó Não é? Nossos avós estão no céu Então ela pode ser a nossa nova avó Ah Essa cama é tão macia Ela parece uma nuvem Queria poder viver aqui pra sempre João, e a mamãe e o papai? Você não gostaria de morar aqui Comer as coisas boas que Griselda faz E com ela lendo histórias pra gente toda noite? Essa é a casa mais maravilhosa em todo o mundo Ah, Maria Ah 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 O que é isso? Vamos lá. Meia-noite, quando ninguém pode ver, faço meu cantico de bruxa com a alegria de um binômio. E três e quatro, a sabedoria desta bruxa, e cinco e seis, meus truques de bruxa. E nove e um dez é nenhum, e sete é nulo, ou o que eu desejo. E assim eu canto até o nascer do dia, essas crianças serão minhas. Dormam bem, minhas ovelhinhas, pois logo dormirão o sono longo e final. E assim eles se tornaram parte da minha cerca de pão de mel. Ah, com o jantar e bem com sua carne tão jovem, tão divina. Ah, eu sei que está aí. Eu posso cheirar você. João, João, acorda, João! O que foi? Ela é uma bruxa. O que? Griselda é uma bruxa. Os porcos, feitiço de bruxa, acorda, enrole o corpo dele com força. João, corre! Maria, conforte-se, ele é minha presa, e ela é minha escrava. Rocus pocus, malus loctus. Rocus pocus, malus pocus. Rocus pocus. Rocus pocus, malus loctus. Olha aí. O que é? Caro. Maravilha. Tchau, tchau. 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 Maria! Você está comendo muito devagar, meu rapazinho? Veja logo e termine isso. Sua irmã tem muitas tarefas para fazer por mim. Deixa ver o seu dedinho. Lai! Você está apertando demais! Estou apertando, não é? Você não está gordo bastante, mas logo vai estar bem gordo para eu comê-lo. Estou muito cansada. Foi um longo dia. Antes de eu dormir, eu quero que coma mais alguns dos meus deliciosos pães doces. Eu não quero mais comer! Você não pode me forçar. Vai comer tudo o que eu lhe der. Eu vou comer sua irmãzinha. Ela não é muito grande, Rolissa. Mas ela serve para um lanche. Vou cozinhar ela rapidinho e comê-la bem diante dos seus olhos. Estou comendo! Estou comendo! Estou comendo! Estou comendo! Não sou que ela! Ótimo, ótimo, ótimo! Assim não terei problemas com você. Você vai comer o que a Griselda lhe servir. Hahahaha! 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 Uma coisinha diferente para você desfrutar. Hahahaha! Hahahaha! Um frango bem gordo para o meu João comer. Hahahaha! Hahahaha! E coma tudo direitinho, querido. Porque mal posso esperar para ter você como meu frango gordinho. Hahahaha! 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 Colma, colma, coma. Teto... Hahahaha! Maria! Maria! Vem aqui! Muita filha. Peraí não. Fui daqui. Não, João. Eu não vou deixar você. Está bem. Precisamos ser ousados. Temos que roubar o manóculo dela. De que jeito? Ele está no pescoço dela. Com cuidado. Vai. Agora ou nunca? Não posso comer mais e não vou estourar. Não posso trabalhar mais e vou sumir. Ah, como eu sinto falta do papai e da mamãe. Eu também. E pensar que eu chamei essa bruxa de vovó. O que está fazendo? Eu só estou limpando algumas migalhas do seu avental. É quase de manhã. Já está bem acordada e pronta para começar suas tarefas. E já vai começar. Agora eu preciso de nozes. Vai abrir e quebrar um barril das minhas nozes mais finas. Hoje vamos cozinhar até não poder mais. Tchau. Tchau. Amém. Onde já sabemos que é? É,chedoria, não. Eu não encontro ninguém sem estupida, não sei nem que fique. Não se consegue mais pôs em pregados. Você enche toda a tigela, então você amassa as nozes assim. E eu, e dois, e um, e dois, e um, e dois, e um, e dois, e um, e dois. Mas o que está amassando? Não tem nada aí. Eu só estou demonstrando como amassar uma pilha de nozes. Eu só estou tentando mostrar a você como se faz. E dois, e um, e dois, e um, e dois, e um, e um, e um, e um, e um, e um. Idiota! Olha o que me fez fazer. Que é? Isso! Que brilhante, o precioso monóculo! Que brilhante! Maldito! Tá bom. Tá bom. Você só vai ter que trabalhar ainda mais. Eu preciso encher o meu caldeirão. Obrigada. É uma coisa que eu quero. Não, não. Não. Música Por que demorou tanto? Enche o caldeirão, e vem depressa. Isso. Meu pequeno João. Vamos me dar seu dedo, pequeno João, para que eu possa ver se esteja bem. Você está gordo bastante para eu cozinhá-lo. Mas que droga, sem meu monóculo. Você não parece estar mais gordo hoje. Na verdade, você está mais magro. Não tem carne nos ossos nem mesmo para me dar um bom almoço. Talvez os dois deles juntos fariam uma boa refeição para mim. Hoje é o dia em que fazemos meu pão de mel especial. Cadê? Cadê? Você está aí? Cadê? Cadê? Você vai ver o quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Os meninos e meninas de pão de mel no jardim dela, eles são crianças como nós Ela quer assar a gente para fazer biscoitos de pão de mel também Tá voltando Maria, vai abrir a porta do forno Isso, feche quando eu mandar Nós vamos testar a massa E fazer um delicioso biscoito de pato Qua! 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 Pra... Quai! Quai! Quai... Quai... Não, não, não. Ah, que bonitinho você ficou. Ah, vou comer você depois. Vai ser a sobremesa. Tem alguma coisa errada como o fogo está queimando. A massa está um pouco dura. Tá bom, vamos ver como você vai ficar, meu Joãozinho. Deixe a mim e a minha irmãzinha em paz, senhorita bruxa velha. Deixe a mim e minha pobre irmã idiota em paz, senhorita Griselda. Maria, corra! Fuja daqui! Rocos, porcos, faça a minha vontade. Destranque a gaiola e depois fique parada. Não escute a ela! Fuja, Maria! Eu estou mandando! Mara os loucos, venha aqui. Venha para mim, meu querido João. Maria, Maria, acorde, Maria. Maria, acorde, Maria. Música Troque-o de lugar. E faça de Griselda uma bruxa de pão de mel. Ah! Vamos lá. Viva, a bruxa morreu. Você conseguiu. Estou bom, vamos! Vá-as, Boa, Boa. Maria, as crianças! Viva! Estão livres! Obrigada, João e Maria. A casa da bruxa, o encanto foi quebrado. A bruxa da morta. Maria, olhe! O papo! Estamos livres! Não somos mais biscoitos. Vamos, todo mundo! Vamos sair deste lugar horrível! Quem não tem um marido? Isso! Viva o seu escuro! Não há poucos filhos títulos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Olha, é um tesouro. O ouro da bruxa é nosso. Nós não seremos mais pobres. O ouro da bruxa é nosso. 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 O ouro da bruxa é nosso.